Bom, depois de a gente fazer esse passeio aqui no Mirante de Dona Marca, né, agora a gente está buscando um lugar para almoçar. Aí tem um lugar que eu sempre quis conhecer, que é o Empório Jardim. Lá tem café da manhã, tem brunch e tem almoço também. Aí tem aqui na Gávea, né, no Instituto Moreira Salles, e tem o Jardim Botânico, que é o mais próximo daqui, são 3 quilômetros. Aí a gente vai agora lá dar uma conferida. Bom, a gente ia no Empório Jardim, só que não encontramos lugar para estacionar. Aí o único lugar para estacionar aqui no Jardim Botânico era o Jockey Club, né, o único lugar mais próximo para estacionar. Aí o pessoal ficou preguiço de andar até lá, e o restaurante também estava muito, muito cheio. Você está falando que eu comei a mosqueta. Não tem mais de azeite. Tá bom? Tá. E aí o pessoal falou, ah, então... Ah, então vamos parar, né, vamos parar por aqui mesmo e... Aí a gente está conhecendo esse restaurante aí, que a gente está conhecendo, é Camolese o nome dele. Ele é bem bonito, sofisticado até. Não era isso que a gente estava procurando, né, a gente não estava procurando um restaurante mais sofisticado até. Caraca, a nossa casa está muito boa. Hum, sabe que não é que mexe muito, gente? Esse negócio é muito chique pra mim. É? Mas vocês quiserem vir aqui. Estou acostumada a fazer chique, estou acostumada a fazer bebida. Olha, chegou o nosso ravioli de queijo canastra. Né? Isso mesmo. Está com uma cara boa. É a especialidade da casa. Bom, batista. E depois eu vou botar no vídeo. Está bonito, senhor. Tá. Olha o nosso tiramisu. Tem mais carpônica e mais que tinha? Café, licor. Vamos ver se está com bom. Bom, se você gostou de conhecer esse restaurante, comenta aí embaixo, clica em gostei, siga nossas redes sociais e se inscreva no canal. Tchau! 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 Amém.